O que é a minha língua? Os povos indígenas, ao longo da história, fomos isolados, dominados, segregados, justamente porque não dominávamos, porque não possuíamos a principal tecnologia daquela época, a pólvora, a arma de fogo. Nosso povo, então, foi segregado, morto, dominado e isolado. Ou vocês se unam, ou vocês se amparam uns aos outros para lutar pelo direito e pela liberdade. Ou vocês serão os novos índios do futuro e vocês serão dominados, segregados e perderão a liberdade e a vida de vocês. Obrigada. Ou vocês se unam, ou vocês se amparam uns aos outros para lutar pelo direito e pela liberdade. Ou vocês serão os novos índios do futuro e vocês serão dominados, segregados e perderão a liberdade e a vida de vocês. Obrigada.